Superstar Cartoon Cinco Maçãs Vermelhas Cinco Maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza a professora gritou Coma, coma, coma E só quatro maçãs ficaram inteiras Quatro maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza a professora gritou Coma, coma, coma E só três maçãs ficaram inteiras Três maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza a professora gritou Coma, coma, coma E só duas maçãs ficaram inteiras Duas maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza a professora gritou Coma, coma, coma E só uma maçã ficou inteira Uma maçãs estava no prato Uma maçã estava no prato Toda vermelha Que beleza a professora gritou Coma, coma, coma E nenhuma maçã ficou inteira E nenhuma maçã ficou inteira Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelo, cotovelo, pé E senta, pé e senta Tornozelo, cotovelo, pé e senta E cabelos quadris E queixo e bochecha Tornozelo, cotovelo, pé e senta Pés e barriga Braço e queixo Braço e queixo Pés e barriga Braço e queixo Braço e queixo E olhos, ouvidos E boca e nariz Pés e barriga Braço e queixo Braço e queixo Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios E olhos, ouvidos E boca e quadris Mãos e dedinhos Perna e lábios Perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Você está dormindo? Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, dom, din, din, dom Todas as cores Cor verde, cor verde Como a grama Cor azul, cor azul Como o céu Amarelo, amarelo Dia de sol Cor de rosa, cor de rosa Cor vermelha, cor vermelha Como a flor Cor branca, cor branca Como uma pomba Cor prata, cor prata Estrelas no céu Cor dourada, cor dourada Como um raio de sol Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu coração Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão Irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão Querido A ponte de Londres Está caindo A ponte de Londres Está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres Está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira Com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também Cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço Construa então com ferro e aço Podem entortar 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 Ferro e aço Podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Esse cachorrinho A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo E a como na A ponte de Londres está caindo Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é brinca-galhão Esse cachorrinho latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está Mê, mê, ovelha negra Mê, mê, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Mê, mê, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre E pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Mê, mê, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Um para o mestre E pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Mê, mê, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre E pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vovô tubarão 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 Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim Essa vez nós vamos ir um pouco mais rápido Você está pronto? Tativa São de salvos São de salvos É o fim 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 Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vovô tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge São de salvos É o fim 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 Ação de graças É ação de graças Com todos unidos Comer um peru E ganhar os quilos É ação de graças É muita diversão É sim É sim Nós fazemos nossas preces Contamos nossas graças Cozinhamos juntos E assamos tortas Assistimos um jogo Ou fofocamos Sempre pode ser bem legal Espere e verá O que podemos fazer É ação de graças É ação de graças É ação de graças Com todos unidos Comer um peru E ganhar uns quilos É ação de graças É muita diversão É sim É sim Nós fazemos nossas preces Contamos nossas graças Cozinhamos juntos E assamos portas Assistimos um jogo Ou fofocamos Sempre pode ser bem legal Espere e verá O que podemos fazer Oh yeah! Dez numa cama Havia um dez numa cama E um mais novo Disse vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um nove numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um sete numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um seis numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um seis numa cama Havia um seis numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um seis numa cama Havia um cinco numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um quatro numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um três numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um dois numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um numa cama E um mais novo disse Boa noite Se você está contente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente Dê um giro Se você está contente Dê um giro Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Dê um giro Se você está contente Grite viva Se você está contente Grite viva Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Grite viva Se você está contente Estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Você está dormindo? Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, dom, din, din, dom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, dom, din, din, dom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, dom, din, din, dom Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão Tubarão Tubarão, tubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos São desovos É o fim 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 This time, we're going to go a little faster! Are you ready? This time, we'll get started whoops Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vou catar Foge, foge São de salvos É o fim Família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Música Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Por todo lado Ele a seguia A seguia A seguia Por todo lado Ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola Até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram Se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora O expulsou 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 A professora O expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho Adora Mary Adora Mary Adora Mary O carneirinho Adora Mary E tão triste Ela ficou E a Mary Adora o carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary Adora o carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve O carneirinho 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 Obrigado.